E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Jets, o canal de dicas e cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a discussão sobre a notícia aí que o HBO Max vai virar o original Max, vai virar uma coisa nova, vai fundir aí o HBO Max com o Discover Plus, os conteúdos da Waller junto com os conteúdos da Discovery, um monte de coisas de TV a cabo, um monte de coisa aí que vem do público da Discovery vai ser agregado no HBO Max, tá ligado? Que vai virar só Max, a Max, ou a Maxzinha, ou a Max, é isso. Eu gosto do nome HBO Max, na verdade, mas eles perceberam que a marca HBO Max, na verdade, tirava uma galera ali que buscava um conteúdo mais infantil, afastava um público, saca? Segundo eles, segundo pesquisas que eles fizeram, que afastava um público que achava que HBO é coisa pra adulto, e de fato HBO, o canal HBO é coisa pra adulto. It's not TV, it's HBO, não é mesmo? Não é mais um serviço de streaming, ele continuará sendo só um serviço por assinatura, que chegará na nova Max, e agora os originais HBO Max, vocês chamarão só Originais Max. Mas vamos aqui, antes da gente continuar, só se inscreva no canal, deixa o like, porque isso ajuda demais, a gente continua crescendo e ajuda você a saber das novidades, tanto da cultura pop, como análise de séries, críticas de filmes e outras coisinhas, como react de trailer, e vídeos como esse, de mercado e notícias que a gente acaba trazendo aqui no canal, beleza? Vamos aqui pro site Omelete, dessa vez, né? E, cara, no site Omelete tem uma matéria bem bacana aqui, que eu separei pra vocês, aqui ó. Warner oficializa o novo streaming Max, que se unirá ao HBO e Discovery, né? Que unirá HBO e Discovery, plataforma estreia no dia 23 de maio nos Estados Unidos, ou seja, daqui a pouquinho já começa essa fusão por lá, e vai chegar no Brasil, eu vou ler a matéria aqui, mas vai chegar no Brasil, na América Latina como um todo, no decorrer do ano, provavelmente até o fim do ano, tá aqui no Brasilzão, tá ligado? Agora oficial, o novo streaming da Warner Bros. Discovery se chamará apenas Max, e unirá os conteúdos da HBO Max e da Discovery. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, nesta quarta-feira, dia 12, pelo CEO da empresa David Zaslav, em apresentação para imprensa, acompanhada pelo Omelete. Só pra deixar claro aqui, foi... eu tava trabalhando o dia inteiro, mas eu peguei todos os resumos ali, peguei todos os vídeos, cara, foi uma baita apresentação de um novo produto, pra ser sincero, assim, detalharam bastante coisa de preço, detalharam produtos e séries originais que virão pro HBO Max, como vai funcionar, basicamente, o dia que chega, isso é bem legal, tá ligado? O novo serviço será lançado nos Estados Unidos no dia 23 de maio. Ainda não foi divulgada a data exata para o Brasil, mas deve chegar na América Latina no segundo semestre desse ano, entre os meses de setembro e dezembro. Falta um tempinho ainda, mas tá chegando a Max aqui no Brasil também. Em seu discurso, Zaslav ressaltou a importância do vasto catálogo da empresa. Temos a maior biblioteca de títulos do mundo, disse, citando as propriedades mais importantes da companhia, como a Casa do Dragão, Irmãos à Obra, Senhor dos Anéis e Harry Potter. O executivo ainda revelou que o slogan do serviço, The One to Watch, tipo, algo como aquele para ficar de olho, interessante, ou aquele para assistir, não é mesmo? Interessantíssimo, porque assim, eu gostei desse logo, tá ligado? O serviço, o nome é meio estranho, Max e tal, mas aquele para ficar de olho, The One to Watch, né? Aquele para se assistir, talvez, se os caras forem traduzir para o Brasil, é interessantíssimo, tá ligado? Mas, a guarda, um duplo sentido em inglês, que o Watch também significa assistir, é o que eles colocaram aqui, né? Preços e assinatura, vamos lá. Nos Estados Unidos, a Max custará o mesmo que a HBO custa nesse momento. Lembrando que eles tiveram um aumento de preço, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, recentemente. E aí tem o de R$9,99, que é uma parada para você assistir em Full HD e com propagandas, esse de R$9,99. O de R$15,99, ou seja, R$16, é o Full HD, duas telas, sem propaganda, beleza? Mas será possível assinar um plano ainda mais caro, de R$19,99 aqui na matéria, chamado Ultimate. Ultimate, ele será exibido em 4K e permitirá quatro telas simultâneas. Ainda não há valores para o Brasil, beleza, galera? Não sei se eles vão converter, se eles vão manter os preços. Creio que eles mantêm o preço, talvez criem só aí o serviço ainda mais caro para o 4K. Essa parada de cobrar pelo 4K, eu acho que meio nada a ver, assim, porque atualmente você consegue assistir serviço em 4K na HBO Max, mas sejamos sinceros, tem poucos produtos em 4K. Então, se for cobrar pelo preço e trazer todas as séries, todas as coisas em 4K, aí faz algum sentido. Se não, eu acho bobeira, né? Mas, então, quatro telas simultâneas e 4K. É isso que eles oferecem nesse prêmio Ultimate aí deles. O processo de transição será facilitado para quem já assina a HBO Max. Não sendo necessário criar outra conta, perfis, histórico de produções e dados pessoais serão todos transmitidos para a nova plataforma. O que é óbvio e se fosse ao contrário disso, eles perderiam muitas finanças em digaça de passagem, tá ligado? E aí tem aqui, conteúdo original. No que se refere a produções já planejadas pelo serviço, não há razão para se preocupar. Séries que estavam sendo idealizadas pela HBO Max agora serão lançadas sob o selo Max Originals. Entre elas estão as séries da DC já anunciadas por James Gunn e a série Solo do Pinguim, idealizada lá pelo diretor Matthew Reeves. Essa última, inclusive, ganhou um primeiro teaserzinho que, olha, eu vou te falar, o Pinguim tá lindíssimo. Tô colocando algumas poucas imagens aí pra vocês, pra não tomar flag aqui nesse vídeo. Mas, cara, maravilhoso mesmo. Eu tô louco pra assistir a série do Pinguim. Esses caras já estão colocando um trailer, a parada só estreia ano que vem. E, assim, estou ansioso, não é mesmo? Os executivos também aproveitaram a ocasião para anunciar novidades de Big Bang Theory, que ganhará mais uma série derivada, né? Porque tem Young Sharon e agora vai ganhar mais uma. Assim como a franquia Invocação do Mal. Olha só. E haverá um novo spin-off de Game of Thrones, baseado na obra Cavaleiro dos Sete Reinos, de George R.R. Marcha, que será pro todo executivo da série também. Lembrando que tem diversas outras séries aí que os caras estão produzindo. A continuação The Last of Us, Casa do Dragão. Também tem, por exemplo, a série do Pennywise. E as séries da DC que vão chegar. É muita coisa aí na HBO. Fora todo o conteúdo Discovery que os caras vão colocar. E tem, né? Conteúdo o tempo inteiro de realities e essas coisas nesse sentido. Documentários e tal. A Discovery tem bastante documentário interessante. A Warrior Brawl Discovery ainda aproveitou aqui para oficializar a série que adaptará os sete livros originais da saga Harry Potter. Tá ligado? Com um novo elenco. Abre aspas. Por dez anos consecutivos as pessoas vão ver Harry Potter na HBO, disse Zaslav. Sem especificar se esses dez anos se traduzirão em dez temporadas. A autora J.K. Rowling servirá como produtora executiva da série. Não tinha como, né? Não sei. Por mais que ela esteja canceladíssima, tá ligado? Então, assim, teremos um reboot aí de Harry Potter. Tem um monte de coisa aí sobre animação também. Em questão de Hanna-Barbera, Cartoon Network, sabe? Discover Kids, assim, que eles falaram que vão colocar também. Melhoras técnicas. Então, vamos lá. Aqui, ó. Algo de críticas dos usuários da HBO Max. A parte técnica da Max será aprimorada. A empresa promete que uma nova plataforma facilitará a busca por títulos e terá uma navegação de 20% a 30% mais rápida e ainda otimizará os downloads. O streaming ainda irá investir em inteligência artificial para entregar aos usuários recomendações personalizadas do que ver depois que eles acabarem o filme ou série. Coisa que a Netflix já faz e outras coisas, outras plataformas aí já faz. Mas talvez a Netflix seja mais pungente nesse sentido, a mais eficaz nesse sentido, né? Cara, vamos lá. Vamos discutir aqui brevemente sobre essa notícia que vocês acho que já viram tudo por aí na internet durante o dia de hoje. Eu, eu particularmente, gostaria de um nome que envolvesse o Warner. Porque o Warner é gigante. O Warner é fantástico. Tá ligado? E aí você não tem nem o Warner, nem o Discovery no nome do serviço. O Discovery seria diminuir a marca Warner. E o Warner só não, talvez, não desse a importância que a Discovery merecia. Só o Warner Plus, não o Warner Max, esse tipo de coisa. Saca? Só o Max? Ok. Não é o melhor nome do mundo. É o nome que eles acharam, a solução que eles deram. Eu não acho ruim. Eu acho que podia ser melhor. Mas essa parada aí, aquele pra ficar de olho, aquele pra se assistir, esse logo, é muito, muito interessante. Tipo, Snorri Vivo, HBO, é tipo isso também, tá ligado? Eu acho interessante, eu acho maneiro. Não teremos mais a marca HBO como streaming, o que pode ser uma perca. Mas eu acho que tem tudo, tudo pra Warner aí fazer com que essa Max ao longo dos anos. Porque lembrando que ainda vão ser muitos anos pra frente pra essa marca se consolidar, tá ligado? E daqui a um tempo ninguém vai lembrar de HBO Max. Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros, é isso. O bagulho teve dois anos. Daqui dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos. As pessoas não vão lembrar. Principalmente se essa marca funcionar bem, se as séries começarem a sair e se a marca ficar famosa e relevante na cabeça das pessoas. Os preços esperam que se mantenham. As promoções, junto com o Mercado Livre, junto com outras coisas, junto com, sei lá, tá ligado? Aquela promoção vitalícia que eu também tenho, que eu assinei nos primeiros meses que a HBO Max chegou no Brasil. Eu adoraria que eu pudesse continuar, porque eu já pago, inclusive, metade do plano atual, que eles subiram pra R$34,90, né? Eu já pago essa metade, porque é o 50%. E se manter esse valor aí, e aí, pô, ainda vai ter um valor mais barato com propaganda e um valor mais caro com o 4K, esse tipo de coisa. Mano, tudo bem. Se mantivamos 50%, eu tô feliz. Eu gostei demais dos anúncios, eu gostei demais de como a Warner foi corajosa, né? Apesar de usar as lábias ser bastante criticado, ah, tá acabando com o nome, não sei o quê. Cara, é negócio, o cara sabe fazer esse tipo de coisa. E na minha moda sua opinião, é sempre esse passinho atrás, pros caras poderem organizar a casa e ir pra frente. E é isso que eu tô vendo aqui, tá ligado? Organização, estratégia, que era uma coisa que a gente não vê na Warner, ó. Por muito tempo. E se o serviço melhorar a plataforma como um todo, que é boa, mas dá pra melhorar demais, tá ligado? A gente acaba ganhando com certeza. Me diz aqui o que você achou desse anúncio, o que você achou aqui da notícia do Doug Tchern. Vamos trocar as ideias aqui nos comentários e fala pra mim se você tá esperançoso com a Max. Que agora não é mais a roxinha e sim mais um serviço azulzinho aí como o Prime Video, como um monte que tem por aí, tá ligado? A Paramount Plus, um monte, tem um monte de azul. Mas é nóis, a gente se vê aí em algum outro vídeo que você não viu ou no próximo que a gente vai trazer aqui no canal. Já se inscreva, deixa o like, porque você tá ligado. Acaba ajudando a gente, se puder se tornar um padrinho ou um membro, ajuda demais. Beijos, valeu e tchau, tchau!